Olá pessoal, tudo bem? Auto 330 Acessórios Traz para vocês hoje o vídeo da instalação da grade Raptor para Ford Ranger Vocês vão observar que é muito simples Primeiro se retira o acabamento ali que vai em cima com as inscrições, com as instruções de troca de óleo e tudo Realmente um acabamento para esconder essa parte inferior da grade Depois você retira a grade em si Olha só E agora eu vou mostrar para vocês a instalação que é exatamente nesses pontos originais de fixação Encaixou, sob pressão nessa parte de baixo e parafuso em cima Pressionou, encaixou Não tem segredo Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento em montar e desmontar alguma coisa Vai conseguir colocar a grade Raptor sozinho Talvez para vocês que são nossos clientes do Mercado Livre Que compram pelo nosso site, que são de fora de São Paulo Vai ser bem simples para vocês instalarem Coloca o acabamento de volta, ele tem ali as suas presilhas Para dar o acabamento Pronto, está colocada a grade da Raptor na Ford Ranger E olha só como muda o visual do carro, é impressionante Parece outro carro realmente Dá esse ar mais agressivo, mais robusto para o carro E como ela é uma grade original do carro Não atrapalha na circulação de ar, na ventilação do motor Na refrigeração, em nada Agora o antes e depois é impressionante Ela com a grade normal original E com a grade Raptor original também que a gente traz É isso aí Auto 330 acessórios Tudo para o seu carro Tudo para a sua picape Tudo para a sua Ranger Bom dia Concero Bom dia Eu tô a gente Eu tô a gente